Olá pessoal, aqui é a Rusty e nesse vídeo eu vim falar das coisas mais importantes que eu consegui lembrar sobre a palavra desculpa. Esse guia sobre desculpa vai ajudar você a evitar confusão ou situações inconvenientes quando você usa essa palavra. Antes de começar, eu queria saber quantos significados você conhece da palavra desculpa e você conhece alguma situação em que não devemos usá-la? Primeiro vamos aos significados. Desculpa pode ter uma ideia de perdão ou arrependimento. É esse significado mais frequente que nós ouvimos e associamos a palavra sorry. Desculpa pode ser também apology. Enquanto o segundo significado está relacionado a uma justificativa ou um pretexto, que em inglês falamos excuse. Então você tenta justificar algum erro, por exemplo, usando uma desculpa. Se nós analisarmos a palavra desculpa, o prefixo des geralmente dá o sentido oposto do núcleo da palavra. Culpa significa guilt. Então culpado é a guilty person. Mas voltando ao caso que associamos a palavra desculpa ou desculpe a sorry, vamos ao que provavelmente é a parte mais importante desse vídeo. Quando não usar desculpa. Nós não devemos usar desculpa em situações que nós lamentamos por algo ter acontecido a alguém. Por exemplo, se alguém morre ou sofre um acidente, você não deve falar para um amigo ou familiar desculpa pelo que aconteceu. Nesse caso, nós devemos evitar a palavra desculpa, porque como eu falei antes, desculpa geralmente envolve culpa. E nesse caso, você provavelmente não teve nenhuma relação com o acontecido. Então, não deve falar desculpa. Mas se você esbarra em alguém sem querer ou pisa no pé de alguém, mesmo sem intenção de fazer isso, é educado falar desculpa. Nesses casos, nós falamos desculpa, mas para casos mais graves, onde você não tem relação com o acontecido, não usamos desculpa, como em inglês falamos I'm sorry for your loss. Então, o que devemos dizer nesse caso? Em português, geralmente falamos Dito isso, vamos para a segunda parte, que é como responder a um pedido de desculpa. A gente tem várias maneiras de responder a isso e podemos dizer, por exemplo, Tudo bem, ou sem problema, ou ainda Você está desculpado, ou desculpada Eu te desculpo São várias as alternativas para responder a um pedido de desculpa de forma positiva. Se for de forma negativa, você pode dizer Eu não aceito as suas desculpas Ou de jeito nenhum, de forma alguma Eu não vou te perdoar Na terceira parte, agora nós vamos falar sobre a parte verbal de desculpa Então, o verbo, ele pode ser Desculpar ou Desculpar-se E outros verbos relacionados ao tema são Pedir, aceitar e dar Quando você quer se desculpar, você pode Pedir desculpa Fazer um pedido de desculpa Ou desculpar-se com alguém Por exemplo Eu queria te pedir desculpa Eu queria te fazer um pedido de desculpa Ou Eu queria desculpar-me contigo Ou Me desculpar com você No outro lado, a pessoa pode Aceitar a desculpa Aceitar o pedido de desculpa Ou Desculpar a pessoa Eu te desculpo Eu aceito a sua desculpa Ou Você está desculpado Mas quando você fala em Pedir desculpa O verbo pedir Geralmente está relacionado a dar Eu peço uma coisa e você me dá a coisa Nesse caso, nós não devemos dizer Ele me pediu desculpa e eu dei desculpa Dar desculpa está relacionado ao outro significado de desculpa Excuse Uma justificativa Então, se eu digo Ele me deu uma desculpa Significa que ele provavelmente inventou algo para justificar o que fez E não me perdoou Então, dar desculpa não é perdoar É enrolar Justificar alguma coisa que aconteceu Quando nós queremos falar de uma desculpa que não acreditamos Lame excuse Falamos Desculpa esfarrapada Não me venha com essa desculpa esfarrapada Eu não acredito em você Outra forma de dizer também que não acreditamos na desculpa que a pessoa falou É chamar de desculpinha Ah, elas deram uma desculpinha aí e foram embora E por fim, a expressão não tem a palavra desculpa Mas está relacionado a dar desculpa Uma expressão muito informal Uma gíria Que é dar migué Dar migué é dar uma desculpa para algo Eu tenho certeza que eles estão dando migué Não foi isso que aconteceu Uma expressão que as pessoas hoje usam com muita frequência É a gíria Foi mal Foi mal significa desculpa Ou desculpe E ela tem um sentido bem similar ao My bad Em inglês Então, se alguém disser foi mal Você já sabe que isso significa desculpa Não era a minha intenção E assim finalizamos a nossa revisão sobre desculpa Se você conhece alguma outra expressão com desculpa Deixe nos comentários E se tiver alguma dúvida também Como a melhor forma de aprender é praticando Eu convido vocês a comentarem uma frase Utilizando a palavra desculpa Muito obrigada por assistir e até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau